Vem, Isa. É por aqui, Isa. Pode vir pra cá, Isa. Olha só, aqui tá o restante da galera, mas, assim, não é ninguém importante, não, entendeu? Ai, gente, eu não tô acreditando. Isa, eu sou sua fã, mas é maravilhosa. Oi, tudo bem, gente? Essa é Jéssica, ela namora Michael, é filha da Dona Jo, prima da Gabi, que namora o Erikson, que é um doido. Enfim, ninguém é importante, não. Vambora. Ai, peraí, gente. Deixa ela aqui, por favor. Eu sou muito sua fã, Isa. Peraí, eu tô te reconhecendo. Jura? Tu não me mandou uns nudes? Que porra é essa, Jéssica? Você manda nudes pra todo mundo? Pra todo mundo, não, só pros famosos, entendeu? Tipo a Isa, porque aí é pra chamar atenção e tal. E viu, ela me reconhece, sabe quem eu sou. Eu super sei, tanto que eu te bloqueei, né? Que exagero, Isa.